E aí galera, tudo bem? Hoje eu queria falar de Copa do Mundo porque a Copa começa domingo pra gente que é brasileiro, né? Domingo a Copa começa, o Brasil vai jogar o primeiro jogo no domingo, vai ser 11 da manhã aqui pra gente, 3 da tarde pra vocês aí no Brasil. Mas o que tá acontecendo é que o uso de Machine Learning e Inteligência Artificial tá fazendo as estatísticas do vencedor da Copa do Mundo ficarem cada vez mais precisas e o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho disso. Então vamos lá, o que tá acontecendo? O Goldman Sachs, pra quem não sabe, é um dos maiores bancos de investimento aqui dos Estados Unidos e eles têm um modelo matemático que usa Machine Learning e Inteligência Artificial pra prever o mercado financeiro e conseguir comprar ações e saber que ação comprar, que ação vender, como e quando. E esse modelo matemático deles é um modelo que aprende todo dia e cada dia fica mais preciso. E na verdade o que eles fizeram? Pegaram esse modelo e colocaram os dados da Copa do Mundo, né? Inseriram centenas e centenas de data points, que a gente chama, né? De pontos, de dados em cima de cada seleção, cada jogador, o momento financeiro de cada país, como que tá a estima do time, como o time foi nas últimas Copas. Quer dizer, colocou o máximo de dados possíveis naquele modelo matemático e rodou um modelo pra saber quem vai ganhar na Copa do Mundo. E a Copa do Mundo deu que o Brasil vai ser vencedor. E eles não foram os únicos, né? Na verdade, vários bancos, vários grupos de investimento, que também possuem esse tipo de inteligência pra fazer modelos matemáticos, né? Complexos, usando Machine Learning e Inteligência Artificial, rodaram e praticamente todos eles deram o Brasil. Teve um único banco de investimento alemão que deu que a Alemanha vai ganhar a Copa do Mundo e não o Brasil, o que faria a Alemanha ficar 5x5 e ficar ali empatado com o Brasil, né? Mas por que que eu tô falando de tudo isso? Porque a gente sempre viu o matemático, né? Oswald de Souza, né? Que a gente lembrava do Fantástico. Oswald de Souza fez aqui um modelo matemático e disse que o Brasil tem 46% de chance de ganhar na Copa do Mundo. Tá, como que funciona o modelo matemático dele contra o modelo matemático de Inteligência Artificial, Machine Learning, né? O que acontece é que um matemático, ele coloca os pontos, né? Os data points que ele acha que são válidos. Os jogadores, a média, como o cara tá fisicamente, como que aquela seleção teve nas últimas Copas do Mundo, quem que vai tá na chave daquela seleção, quem que ele vai encontrar, como e por quê. E aí ele dá alguns pesos pra esses fatores e ele faz centenas de cálculos matemáticos, talvez milhares de cálculos matemáticos, mil, dois mil, imagina que ele faça dez mil cálculos matemáticos e ele chega numa conclusão de quem vai ser o vencedor da Copa do Mundo baseado nesse modelo que ele criou. Esse modelo ele cria na cabeça dele e aí ele executa esse modelo e chega numa conclusão. Qual que é a diferença disso pra Machine Learning? Primeiro é que o cara, o Machine Learning não vai fazer dez mil cálculos, como eu dei nesse exemplo. Esse modelo do Goldman Sachs fez um milhão de combinações. Um milhão de combinações pra chegar na combinação final de que o Brasil é campeão, tá? Então nós vamos falando aí de uma chance de erro, se você calcular dez mil pra você calcular um milhão, infinitamente inferior. O segundo ponto é que o modelo matemático baseado em Machine Learning, ele vai mudando a característica e o modelo vai aprendendo com ele mesmo. Ele vai aprendendo cada vez mais sobre aquilo e ele roda esse modelo e vai ficando cada vez mais preciso. E o que acontece? Se eles rodarem esse mesmo modelo, esse mesmo modelo, mais, mais, conforme os jogos forem acontecendo, imagina que aconteça agora, por exemplo, semana que vem vai acontecer, por exemplo, vinte jogos. Colocar o resultado desses vinte jogos e colocar todos os data points, quem foi o artilheiro, quem foi o melhor goleiro, não sei o que, colocar todos os data points dentro dessa ferramenta e rodar de novo o modelo, talvez o modelo vai dar outro resultado que não vai ser o Brasil, mas vai estar ainda mais perto de achar o resultado final. De novo, é esporte. Esporte não é matemático, né? Esporte é o melhor time do mundo, pode ter, sei lá, alguém sofrer uma bolada, o cara sair do campo vomitando, e aí todo mundo do time cair a motivação e perder o jogo, né? Cair a sétima que a gente tomou da última vez. Então, esporte é esporte, né? Tudo pode acontecer, mas esses modelos matemáticos estão ficando cada vez mais precisos. E eu estou dando o exemplo da Copa do Mundo, mas isso está acontecendo para tudo. Tudo que vocês possam imaginar, esses modelos matemáticos novos na qual o próprio modelo aprende com ele mesmo, são revolucionários para o que a gente vai fazer no futuro. E você está pensando, cara, isso não vai mudar em nada na minha vida. Quer dizer, é uma coisa que a inteligência artificial e o machine learning vai mudar a tua vida? No Brasil, talvez eu olhe um pouco mais do que aqui, mas é o carro autônomo, o carro autônomo. Então, quando você está dirigindo, você aí está dirigindo, você sabe que, por exemplo, você está olhando o carro na tua frente. Você não está conseguindo olhar cinco carros para frente. O modelo matemático de machine learning na AI vai conseguir, por exemplo, ter uma visão muito mais lâmpada do que está acontecendo. Quando você tiver 5G que todos os carros vão estar conectados, ele sabe que o carro lá na frente, 100 metros na frente, freou. Então, o que o próximo vai frear? Vai frear? Vai frear? E ele vai fazer todas essas contas matemáticas e vai fazer uma ação baseada em uma coisa que ele já sabe o resultado. Diferente de você que está aí dirigindo, você vai enfiar o pesão no freio e vai vir alguém na batida na tua traseira. Entendeu? Então, esse tipo de coisa que você pode achar que não tem nada a ver com você hoje, inteligência artificial e machine learning vai mudar a forma que você interage com o mundo. É extremamente revolucionário e você vai ver a adoção disso cada vez maior. Quer ver outro exemplo básico de inteligência artificial que você acredita que você fala assim, não, isso não é inteligência artificial, mas é o iPhone X. o iPhone X, o reconhecimento facial dele, usa inteligência artificial para poder ver, por exemplo, que a minha barba está crescendo. Entendeu? Que eu cortei o cabelo. Então, o modelo de inteligência artificial vai calcular todas as minhas variações baseadas naquela ali para saber se sou eu mesmo ou não. Então, esse tipo de coisa vai mudar a forma que você interage com o mundo e esse caso do Brasil ganhando a Copa do Mundo é só um exemplo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau